E aí, pai, dando um rolêzinho em pipa aí? Dando um rolê, nem muito de jeito, tirando foto, né, pai? Tu é doido, porra. Tá hypado, pai? Tô hypado, embaixo no treino, tu é foda. Mesmo é, pai? Tá tirando foto? Nem muito de mulher, pai, eu não sei com quem fico. Assim, curudo, não é aquela coisa não, tá ligado? É um monte, ou você abre os olhos logo, não é tudo. E as criminosas, pai? Tem muitas criminosas atrás dele. Aqui, ó. Não fica ligeiro não, pai? As duas, dando golpe nele, a gente tá com o outro. Vamos comer o voador, mano. Bom, pai, marcha, pai. Nós no meio da rua, hein, tá nada. Olha isso, rapaziada, tá mudando um rolêzinho em pipa aí, ó. Só uns restaurantes puros, fi. Haja grana aqui. Essas são as criminosas, hein, pai. Meu cumpade. Ô, pai, tá bem? É muitas criminosas, pai. É multas. Marcha, pai. 24 horas no gol, pai. Tem quem aguenta não. Uma pizza de moçarela. É boa, né? Eu padeci isso, rapaziada. Caraca, mansão nordeste, galera. Aqui, como é que tem? Cadê? Cadê? Aqui, mansão nordeste é natureza. Cadê o mansão? Caralho, sumiu, pai. Cadê, gato? Sumiu. Ali, ali, ali. Ali, ó. Ali, ó, bicho. Não vai pegar no meu vídeo, não. O meu pegou, pai. Olha lá. Mas vindo pra cá, a gente vai pegar no meu vídeo. Ó, rapaziada. Davi, de novo, você ensinou. Togou na hora. Pega a visão. Tamo aqui com o nosso... Qual que é o apelido mesmo que eu te apelidei, pai? É o... Oi? Mafioso lá, como que é? Não, não é esse não, pô. Isso aí não vai dar certo, não, que eu não... Ah, eu não mexo com coisa errada, não. Aqui é só... Não, mas é o... Como que é o nome? Não. É, manda chuva aqui, pô. Não, não. Como que é, pai? Não é nada de Pabllo Escobar aqui, não. Pabllo Escobar, pai. Samoel Rosa, assim, eu vou passando na rua, mas também não tem nada de ver, não. Samoel Rosa, pai. É. Não sei nem quem é. É um artista? Cantor, cara. Do Stanque? Eu não manjo, não, pai. Do Stanque, pô. Não tem, não. Pode falar, Paralamas, o sucesso, os caras aí, né? Eu não manjo muito, não, galera. Por nome... Se eu for no programa de TV e falo, ô, você conhece tal artista. Eu sou muito ruim de memória. Então, galera, tamo aqui, Praia de Pipa, tamo aqui pro projeto. Nosso... Nosso próprio Escobar do Nordeste. Tá organizando algumas coisas aqui em Pipa, né? Ele é proprietário de alguns produtos aí que a gente faz divulgação. Dentre eles, o Hot Gel e alguns jogos online aí. E ele tá ligado... Caraca, eu tô vendo nem outro macaquinho, velho. Nu, lá no final, ó, Fiança. Caraca, mano, que top, velho. Então, constantemente, eu vou tá vindo pro Nordeste aí, pelo menos uma vez, pra cada 15 dias, passar uma semana. Ó que legal, mano. E tô feliz, mano. Tô feliz. O problema é maior que cada vez mais a gente se afasta dos treinos, se afasta da dieta. Mas até agilizar isso, galera, né? Eu já escolhi uma academia aqui. E até a gente agilizar nossa casa, nossa geladeira, o meu quarto. Vai ficar nesse lenga-lenga. Semana que vem eu tô em Fortaleza também. Já tem uma galera minha lá em Fortaleza. Então, hoje, mano, é muita coisa. É muito conteúdo. É muito progresso. É muita coisa, mano. É muito, ó, mansão maroma, mansão hype, shape inexplicável, cremosinho, menino do Imbu, a Yarda. É um conteúdo, mano, aqui fera. Então, semana que vem, tamo em Fortaleza. Em Pipa, aqui tamo, nosso cabeçudo aqui, organizando tudo. E macha. Pra praia? Qual praia que nós vai? Madeiro. É macha. Tá cheio de espinho, pai. De espinho, pô. Sabe o que é isso, mano? Os parmotozoides. Mas também, como é que não fica cheio de espinho, pô? Duas morenas, pô. Mas sai iludido, teu gostei mesmo. Sai iludido. Cobre 24 horas, pô. Não sai nada. É, mas não sai de preso. Muito, pô, ó. Espinho todo canto, ó. Rapaz, tá escutando uma história, viu? Tá escutando o quê? Uma história, eles tão contando. Que história? Sei não. Hoje o mundo, hoje vai virar, pô. Hoje nós vamos dar um rolê à noite. Vai tomar um banho. Pelo amor de Deus, tô burro. Me liberte. Vai acionar o Tinder Plus aqui, vou arrumar uma manhã pra tu. Já te falei, pô. Tô querendo ficar na manhã, saindo sangue, rapaz. Hoje eu vou arrumar uma manhã pra tu, pô. Tá aí, é de ficar um banho. Fechou? Confia? Hoje eu vou postar aqui no Instagram. Vamos perder. Vou baixar o Tinder Plus. Vamos perder, hein? Não tá dando moral, vou baixar o Tinder Plus aqui também, pô. Baixe, pelo amor de Deus, me ajude. Em nome de Jesus, pô. Agora eu vou baixar também, amiga. Sai do Nordeste tão sofrido, pô. Pra sofrer aqui. Epa, elas vão baixar. A gente vai baixar também, ué. Por quê? Vamos baixar. Porque sim. E por que você não me ajuda? Não precisa baixar. Só iludindo o cara aí, ó. Eu só me ajudar, pô. Minha iludindo 24 horas. Quando vai dormir até o cu, tu vira pra eu, pô. Tu vira. Até o quê, pô? Até o cu, ela vira pro outro lado, pô. Vira, pô. Eu virei o lado. Como é que ela dorme? Ela dorme de fundo, né? Isso é verdade. Facita, ó. Porra, ajuda também, tá vendo? Facilita pro Nordeste. Eu vim tão sofrido. Não, deixa eu ficar quieto não, que você não aguenta. Eita, pô. A conversinha é essa, toda vez. A conversa dele é essa também, mas ontem foi dormir. Quando a gente procurou, tava no lugar mais limpo. Não, porque eu já acostumei, dando fora nele, tô. Dando fora, dando fora e me iludindo. Aí eu disse, não vou dormir, pô. Vai sair nada hoje também. De 15 dias, nós juntos, não saiu nada, vai sair ontem. 15 dias? Um monte de dia aí, rapaz. Não, tô, cú. Já arrumei, de verdade. Tão te iludindo, pai. Tão, porra. Tô só me iludindo, pô. Eu levo golpe na mansão. Eu levo golpe aqui. Quem aguenta? Acaba sair do Nordeste, sofrido, passa o mesmo por aqui. Melhor sofrer aqui, pai. Melhor sofrer aqui. Me ajude. Deixa eu baixar a tinta, não. Baixar a tinta? Você já baixou, pai. Você já baixou ali hoje. Até quando tá ralado na... Até quando tá ralado na... Até quando tá ralado na... Já baixou ainda. É, acho que tem por no tinto, tá devagar. Vamos arrumar, vamos arrumar. Mas você é mais linda, de verdade. Vamos chegar nas mães na praia hoje, pai. Eu chego mesmo, eu chego. Então fechou. Eu chego lá e é comadre. Como é que vai rolar alguma coisa hoje? É isso. E aí, eu digo. Fala que você tem um quarto vazio. Eu falo, falo. Quero ver. Até como ele dorme, só ele tá. Só ele tem um crossfox, que é do cumpadinho que é meu. Mas você quiser arrumar um chevette pra você. Aí, aí, ó. Chevette, pai. Pode ser, pai. Vem dar uma no 93. Pode ser até um fússio, que eu mando, pô. Tem mesmo? Tem. Você tá inteiro ou tá? Tá. Só dirigir? Só tá ruim a direção. Eu sei dirigir, pô. Dirigir sua vida, a destina minha. Aí, ó. Vai largar uma cantada dessa. Vai dar um beijinho. Vou largar, não. Vai, não. Como é que dá um beijinho? Não quer dar beijo, não, pô. Tá rendendo? É só iludir, pô. Ai, cagão. Com isso, gordo. Não tem como pensar, não, pô. É muita pressão. Calma, se ele quer já adiantar. Ei, pai. Quem que é esse cara dessa foto aqui, menina? Sabe quem é? O Validão, hein? Aqui, é do nosso lado. Chapéu Betis. Não, o mais bonito que tá usando, né? O que que é esses jogos online, aí, pai? Chapéu Betis aí é um site onde você vai encontrar as melhores casas de apostas pra você ou perder todo o seu dinheiro ou ganhar alguma coisa. Tem isso, pai? Tem. Não, perder tudo ou ganhar tudo. Não, mas ganha, né? Tem que arriscar, tem que tentar, né? Tem seguidor do Togura aí que já fez mais de 20 mil reais. Aí, pai. Vai tentar? Vou tentar, pô. É disso, pô. É a praia lá embaixo, galera. Olha que legal, mano. Não, sai por lá, pô. Sai por um de um e um aço. Legal pra caramba. Então, a nossa missão aqui no Nordeste, galera, é também trazer o turismo pro estado, né? O Abelardo ali recebeu mensagem da Prefeitura de Pipa, que vai ajudar a gente nesse projeto em Pipa aí, mano. Então, a nossa missão é mostrar também, trazer youtubers americanos pra cá. É um projeto grande, galera, na minha ideia, né? Quem sabe o Togura aí dominando o turismo aí. Não é somente hype, não é somente gravar, não. Tem todo um processo que ajuda até mesmo na economia das cidades nordestinas aí. Olha o tanto de escada, vou padecer. 150 escada, por favor. Eu também não, então... Ximaria. Parece o menino do Resident Evil. Tá demorando? Legal, Félix. Por que que é praia do Madeiro, pô? Será? Por que é praia do Madeiro? Milhares de tartaruguinhas como eu nascem anualmente na Praia de Pipa sob a proteção da Fundação Projeto Tamar. Quem sabe a gente ajuda até o Projeto Tamar nessas ideias, velho, esse projetinho. Mas não é muito escada não, pai. Pensei que já chegou já. Ó, ó. Golfinho onde, pai? Ele é tubarão, pai. Ele é golfinho, cara. Golfinho, a hora de tirar a foto é essa. E aí, menor, o que vocês estão vendendo aí, pai? Feijoada, mano. Macho nos trampos, pai? Cozinha da Mia, cozinha da Mia aqui em Pipa, muito boa. Feijoada. A gente também tá vendendo uma salada aqui em Mister. Isso aí, pai, tá trampando a correria? Quantos anos você tem, menor? Oi? Quantos anos você tem? Eu tenho três. Treze anos já tá na correria, menor? É. Macho nos trampos? Vou te dar uma pulseira aqui pra vocês. Não esquecer de trabalhar, pai. Põe aí. É. Sei por onde você pensar e desistir. Eu te procurei na fila todo dia. Caraca, menor. Põe aí. É. Fiquei sabendo que a tia vai dar umas pinga-pana de graça, amor. Me arrume uma pulseirinha também pra mim, pro meu filhinho. Achar essa carangueja, isso é apuro, hein? É, pai, claro. Cadê? É. É. Dá pros meninos que trabalham com você, tia? Vou dar pro meu funcionário. Cadê a sua, pai? Põe a sua aí. Põe a sua aí.